Eu converso com o Francisco Bertoldo, ele é diretor responsável pela Regional de Atibaia. A Regional fechou um acordo para os funcionários do Tauá Hotel em Atibaia. O acordo beneficia mais de 600 funcionários. Francisco, explique um pouquinho do acordo e que avanço ele traz. Olá, então é um acordo muito bom porque além de ter fechado o acordo da PLR, a empresa vai custear o plano odontológico que será atendido pelo Sintoresp. Portanto, além do acordo ser beneficente, trouxe essa cláusula específica porque vai aumentar o número de sócios. Porque o atendimento é muito bom, logo que é só para o trabalhador que a empresa vai custear. Portanto, o trabalhador que vai ser atendido vai ter que trazer esse benefício para a família. Portanto, nós achamos que vai ser muito bom, que vai crescer a quantidade de sócios por esse benefício. E por outro lado, o Tauá Hotel é uma empresa responsável, que pensa no plano de carreira. Logo, é um hotel da região que fez esse acordo de PLR. Portanto, é muito bacana e vai ser muito bom. E com isso vai acirrar a concorrência, pois os outros hotéis vão ter que copiar, porque o trabalhador agora vai dar preferência pelo Tauá. Porque é uma empresa que paga bem, vai melhorar os benefícios, e portanto, a concorrência vai ser grande. Isso é bom para nós, para os trabalhadores, para a gente que está na categoria. Pois aí vai procurar um melhor salário e as empresas que pagam melhor, que dá mais condição de trabalho. E a gente percebe, com esse acordo, a importância do diálogo entre a regional do Sintoresp e a empresa. Você acha importante ter essa comunicação, a empresa ter um diálogo aberto, ter uma parceria boa com o sindicato? Com certeza. É uma das empresas que tem as portas abertas. Lá a gente não precisa anunciar quando vai visitar. Lá a gente pode ir qualquer hora, qualquer momento, para fazer a divulgação do nosso trabalho. Portanto, em pleno, um ano depois da reforma trabalhista, a gente tem uma empresa que pensa dessa maneira, é muito bacana. Então, é sinal que as empresas responsáveis não estão preocupadas com a reforma trabalhista, estão preocupadas com o bem-estar dos seus trabalhadores, dar uma melhor condição de trabalho para que aumente seus lucros. E, em contrapartida, o trabalhador passa a ter uma condição melhor. Você acha que com acordos como esse, o trabalhador se sente valorizado, produz mais, beneficia a empresa e o trabalhador? Olha, não tenho dúvida. Tem aumentado o número de trabalhador que nos procura, porque eles perceberam, por conta da reforma, eles ficaram desprotegidos. E aí eles sabem que é difícil ele e o patrão negociar. O sindicato por trás é muito melhor, porque o sindicato é muito mais forte. É diferente, é um grupo em defesa de um coletivo, então de um todo. É diferente, a pessoa e o patrão, ou o chefe dele, é muito diferente. O cara fica desprotegido, ele tem medo de perder o emprego. E, portanto, o sindicato fica bem melhor. E agora ele está percebendo isso, está tendo essa consciência, que é o sindicato quem faz o melhor trabalho. E, portanto, ele está ficando sócio para poder ter mais condições, melhores condições de trabalho. Legenda Adriana Zanotto